Ae, caralho galera, vocês não param de me encher um saco sobre o WoW, Shark traz mais o WoW, Shark traz mais o WoW Ah, eu vou trazer pra vocês, bom, tô trazendo esse videozinho de WoW, eu acabei de criar esse guerreiro Como vocês tão vendo, eu sou super fraco, eu tô nível 2 mesmo, eu acabei de criar ele E bom, eu vou tentar gravar eu jogando com esse guerreiro o máximo possível Eu sempre vou, vou, vou gravar eu jogando com ele, ele vai ser um guerreiro tanque E vamos ver até onde a gente chega com ele, né Eu vou tentar gravar as partes mais importantes e tal, eu sempre vou trazer ele aqui pra vocês no canal Bom, eu não me esqueci do sorteio, lembra que eu fiz um sorteio? Exato, eu fiz um sorteio sobre o WoW Nesse sorteio eu falei que eu ia dar uma ki pra vocês de WoW Não, eu não vou dar uma ki pra vocês de WoW, eu vou dar 5 kiis pra vocês de WoW Porque eu ia dar uma só, porque eu só tinha uma só, mas um cara chegou e me ofereceu pra dar mais 4 kiis pra você Exatamente, eu vou dar 5 kiis pra você, viado E caso você ainda queira participar, queira receber, como funciona essa... vou explicar de novo Vou explicar de novo, você faz algo criativo, algum desenho sobre o canal, algum desenho, um vídeo sobre o canal, qualquer coisa Faz algo muito criativo e manda para sharkjmp.gmail.com Você vai mandar essa coisa criativa e se eu gostar, se for algo bem legal, eu vou mostrar eles pra vocês no próximo vídeo E também vou... e também vou te dar uma kiis de WoW Eu tenho 5 kiis de WoW disponíveis pra você jogar por um mês Não é por um mês, é pra você ganhar as primeiras expansões e ainda jogar por mais um mês, se eu não me engano Bom, é isso aí galera, eu tô aqui fazendo umas missões com esse meu guerreirinho Ele tá muito lixo, o popo nível 3 Agora, como vocês podem ver, essa missão aqui eu tenho que matar 7 desses bichos Eu já matei, aliás, eu nem deveria estar matando essa porra agora E esse vai ser um guerreiro meu tanque Vai ser um guerreiro tanque porque, viado, eu quero tankar tudo, viado Vou fazer as DG tankando Eu vou trazer várias DGs pra vocês de eu tankando a DG Também vou trazer os PVP e tal, vai ser pica Ah, pros mais experientes de WoW e querem saber que item de herança eu tenho Eu só tenho esse daqui que é de couro, na real, né? Nem tão bom assim, nem tão ruim, tá ligado? Seria muito melhor se eu tivesse um de... um de meio, né? Mas eu não tenho Ah, eu... como eu tô começando aqui, eu só tenho 500 de gold Que foi o que eu consegui do... do meu último personagem E tenho esse item aqui de herança, né? Só isso mesmo, só assim que a gente vai upar E é isso aí galera Ah, mais pra frente eu vou trazer ainda um pano um pouquinho mais com esse meu guerreiro pra vocês Eu espero que vocês gostem, é nóis Ah, pra quem fica me enchendo o saco perguntando em que serve eu jogo Eu jogo no Nemesis e Horda, óbvio, eu tô jogando na Horda E eu jogo no Nemesis, caralho, todo dia nego me pergunta isso E todo dia nego fica me perguntando a minha battle tag É essa, já que JMP chaves 1498 Eu não vou te adicionar Ah, eu nem deveria ter mostrado isso, né cara? Mó bad, vai vir 30 mil pessoas me adicionando E não, cara, não vou te adicionar Aí você fala, ô Shark, você não é humilde O que isso tem a ver com humildade, ô filha da puta? Eu não vou te adicionar porque... Porra, se eu te adicionar eu vou ter que adicionar mais 77 pessoas, tá ligado? Moleque, eu vou ter que adicionar muita gente Então eu prefiro não adicionar ninguém, tá ligado? E aí eu fico na minha, tu fica na sua e cada um fica na sua própria vibe, tá ligado? É nóis então Muito vagabundo vai me perguntar agora Shark, Shark, por que você escolheu o Protection Wario, né? Por que você escolheu o Tankar sendo o Guerreiro Ao invés de Tankar sendo o Druid ou Tankar sendo o Cavaleiro da Morte Ou Tankar sendo o Paladino, entre outras coisas Porque eu quero um Tank que seja puro Tank E, cara, o Guerreiro, ele tem muito uma vibe de Vou pra cima e que se foda e pode vir quem você tiver Tipo, o Guerreiro, ele... Ele vai pra cima e ele é meio que um Tank muito bom Contra... Contra... Contra 1x1, contra Boss, tá ligado? Ele Tanca muito bem contra Boss Paladino é um Tank muito melhor em área Ele Tanca muito melhor quando tem 1 milhão de monstros batendo nele ao mesmo tempo E eu prefiro muito mais ser um Tank de 1x1, tá ligado? Ser um Tank que é bom em PvP também PvP de 1x1 E... Sei lá, cara, eu prefiro muito mais O Guerreiro, ele é muito mais uma vibe de Pode vir quantos quiser, enquanto eu tô matando E quanto mais eu mato, eu vou matando, tá ligado? Paladino não, Paladino é aquela classe mais híbrida Que mata e se cura, mata e se cura Eu não quero isso, eu quero ir pra cima E que se foda, é Deus por mim E Deus por todos Enquanto tá por mim também, tá ligado? E pra todo mundo E essa é a vibe, viado É essa a vibe certa Fui pro lado errado, meu Deus Pra você que vai criar um personagem agora também Porque eu devo estar inspirando muita gente a jogar o WoW agora também Cara, você que vai criar um personagem agora Você que vai criar um guerreiro, compra um escudo, viado Compra um escudo Você que vai jogar de Paladino, compra um escudo Viado, assim que você começa o jogo Se a sua classe permitir te comprar um escudo Você compra um escudo E sempre depois que você sai da sua área inicial Sempre que depois você vai pra sua cidade Que é mais ou menos nível 5 Eu tô nível 4, mas é nível 4, 5 que você vai pra sua cidade Você tem que comprar um escudo aqui Eu vou comprar a porra de um escudo agora, viado E o mais importante é você ter um escudo Que se foda arma de duas mãos, tá ligado? Não usa arma de duas mãos Vale muito mais a pena você usar uma arma de uma mão E um escudo Que é o que eu tô comprando agora Eu vou comprar esse machadinho aqui Que é de uma mão Deixa eu ver É, o melhorzinho vai ser esse machadinho aqui, ó Tá, vou comprar esse machado aqui Que ele é de uma mão Olha lá, comprei agora o machado e o escudo Porque o escudo, olha isso Ele vai me dar quanto? 170 de defesa Com 170 de defesa a mais Eu vou tomar muito Mas muito menos dano do que Do que Do que usar arma de duas mãos E o meu dano vai ficar praticamente a mesma coisa, tá ligado? Fica a dica aí Como, viado? Como que eu vou recusar um duelo? Provavelmente eu vou perder Porque ele é dois níveis acima E não só a dele ser dois níveis acima Aí ele é um druid E o druid já se cura muito Mas tá, ok, pronto Eu vou ficar atrás dele Você sempre fica atrás do seu inimigo Enquanto ele estiver castando Porque se você ficar Tá, ele vai começar a me atacar de forma de gato Eu estudei ele porque ele não me atacar E tá vendo? Eu sempre tô atrás dele Nossa, eu me estudei também Tá, esse cara é iniciante É óbvio que ele é iniciante Porque ele nem tá conseguindo me atacar Porque eu tô sempre atrás dele, tá aí Ele vai correr Eu usei o meu estranho e fui pra cima Eu só espero que ele não se cure Porque se ele se curar vai ser mó velho É, ele vai se curar Ou seja, é impossível matar ele Porque ele se cura muito Mas ele é ruim E ele não consegue me atacar, tá ligado? Então eu vou só ficar atacando ele O máximo possível Tá, essa vai ser a minha primeira vitória Olha isso, ele se cura mais do que eu consigo dar dano nele Pra você ter noção Ah, se cura de novo Ele vai ficar full life, cara Ah, o rio de druid é muito roubado no começo de jogo Isso que é pede Ele tá tentando me atacar Só que ele não consegue Porque ele não tem dedo Suficiente pra isso Tá, eu quero que ele fique nessa forma de gato Porque em forma de gato ele não se cura Tá, fui pra cima dele agora Estudei ele Ah, se cura de novo Já que ele não percebe Que ele tem que ficar virado pra mim Pra me atacar Tá, provavelmente essa vai ser a minha primeira derrota Como duelo com esse cara Nossa, eu já deveria ter matado esse cara também Só que esse cara fica se curando Tá, eu vou ficar na frente dele Eu vou deixar ele me atacar Porque aí ele vai achar que vai me matar Não, 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 não se cura não Ah, que filho da puta Caralho, que cara chato Se eu tivesse executar, pelo menos Eu já tinha matado ele Só que quando eu não tenho Executado, eu pego que nível? Só 7 Se eu fosse o nível dele Eu já tinha matado ele Que cara chato, cara Ele fica se curando toda hora É isso, cura de novo Nossa, esse rio no começo de jogo É muito ridículo Fuck Tá me tirando bastante dano Só que eu vou ficar atrás dele Eu quero que ele ache quem vai me matar Só que ele vai se curar daqui a pouco, eu acho Tá, tô quase matando ele Stune, stune, stune Vai mata, não se cura, não se cura, não se cura Matei, matei, matei Matei, matei, matei Matei Nossa, eu não acredito Que eu venci esse duelo What the fuck Vocês viram o quanto que o cara Ficou se curando toda hora Eu tipo, eu acho que eu matei ele Se ele não tivesse se curado Eu matei ele de 3 a 5 vezes Tá ligado Bom, galera Eu vou explicar o que aconteceu nesse duelo Ele não conseguia me atacar Porque ele é iniciante no World of Warcraft Ele não consegue controlar bem o personagem dele Então sempre que eu tava atrás dele Ele não conseguia me atacar Por isso que eu sempre ficava atrás dele Pra justamente ele não me atacar Se ele jogasse bem Ele teria me matado 30 vezes Porque ele se curava muito No começo de jogo O druida se cura muito Como vocês puderam ver Mas pro nível mais alto Eu como tanker Pelo menos se a gente tivesse nível 10 Eu conseguiria matar ele muito facilmente Porque eu como tanker Daria muito mais dano Do que eu dou agora Bom, galera É isso aí Eu vou fechar esse vídeo por aqui Fechar esse vídeo com chave de ouro A gente vencendo o duelo Contra um druida Que é impossível vencer Porque ele se cura pra caralho Mas mesmo assim eu consegui Tá ligado Bom, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like seu favorito Lembrando que Eu vou continuar com essa série de WoW Dependendo do número de joinhas dela Eu quero que pelo menos Ela chegue perto do número de joinhas Dos vídeos de League of Legends Bom, é isso aí Deixa o seu like Não esquece E até o próximo, galera Fui E até o próximo, galera